olá pessoal aqui nós fizemos um plantio aqui esse plantio aqui nós fizemos de acerola tá é um grupo de acerola muito grande foi plantado aqui tá pode observar tem que bastante acerola plantada tem pé de amora também tem o pé de pinheiro né o palmar praticamente de acerola tá ok pessoal tem bastante acerola plantada aqui né em dois três quatro cinco seis plantar bastante rola aqui então quer dizer que vai ficar bacana aqui o local é que também você pode aproveitar toda a área para plantar acerola pode plantar limão tá você pode ter ali em pé de limãozinho ali foi plantado aqui também é uma pé de acerola ali também são acerola né tem bastante pé de acerola aqui que foi plantado em grupos né pessoal que você pode aproveitar a sua área também assim dessa forma aí tá ok né o celular é uma planta muito deliciosa também é bastante conhecida no nosso nosso país tá aí o plantio de acerola que vocês estão vendo também tá tudo numa praça tudo no seu lugar basta você apreciar natureza preservar observar que elas não reclamam ela é que é só cuidados e elas são tudo conforme deus preparou a estátua só mais um vídeo tá o cheiro das acerola fica com deus que deus continua abriçoando a vossa família vossas vidas de paz de saúde de alegria de e felicidade para vocês continua vivendo vive em paz amanhã alegria e seja feliz